Música Nosso assunto hoje são os capítulos 7 e 8 de Daniel que não é mais o rei da Babilônia que está tendo visões e o Daniel interpretando agora é o próprio Daniel tendo visões Deus está revelando para Daniel o futuro dos reinos do mundo é claro que aquele primeiro sonho que ele teve que era o mesmo sonho da Babilônia era aquela imagem que transmitia todos os reinos do mundo e a vinda dessa pedra sem mãos que ia derrubar tudo isso e estabelecer o reino eterno de Deus mas agora Deus vai revelando, você vai ver em vários capítulos agora Deus revelando para Daniel o futuro imediato e o futuro que ia ser distante também você percebe que essa visão do capítulo 7, ele fala no primeiro versículo que era o primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas veja bem, quem que Deus escolhe para dar esse tipo de visão, de sonho? é alguém que é igual o Daniel que está lá no topo ele governou o império enorme ele governou na prática, no dia a dia um império enorme então ele tinha uma cosmovisão ele tinha uma capacidade de enxergar as consequências dessas mudanças de império, dessas mudanças de governos muito forte então Deus escolhe pessoas que tem escolheu Moisés que foi educado em toda a sabedoria do Egito foi ensinado lá no palácio de Faraó como sendo filho da filha de Faraó Daniel fala várias vezes aqui você percebe que ele fala povos, línguas e nações só no império dele tinha muitos povos, línguas e nações dominados que era do império babilônico e agora do império persa e medo veja por exemplo o versículo 14 ele diz foi lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem e no versículo 27 o reino e domínio e a grandeza dos reinos de bairro de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão então assim ele cita muito durante todo o livro você vai ver esse negócio povos, línguas e nações todos era uma coisa universal não era só o reino de Israel ser restaurado e eles ficarem felizinhos lá no seu canto não ele tem uma visão global, universal do plano de Deus na história e é interessante você perceber que Daniel ele viu o cumprimento da primeira parte de suas visões porque ele viu os medos e os persas conquistando os babilônios o Belsazar foi morto e foi destruído e o reino de Babilônia passou e entrou os medos e os persas que tem a cabeça de ouro e depois vem a prata então ele viu antes de vir ele tinha anunciado e ele viu e ele viveu e ele até governou ajudou a governar esse império persa mas dali pra frente ele viu também o Alexandre o Grande império grego vencendo os persas e depois sendo dividido em quatro e depois nós vamos ver várias coisas depois ele viu tudo isso e não aconteceu é claro nos dias dele então ele viu um início do cumprimento mas ele não viu todas as coisas ele viu coisas até o fim do mundo nós vamos notar agora nota bem os outros profetas que nós temos estudado Isaías, Jeremias, Erequiel eles falam sobre um rebento ou um renovo de Jessé eles falam sobre o filho de uma virgem eles falam sobre meu servo Davi mas só de Daniel que fala aqui no capítulo 7 olha aqui essa passagem essa aqui a responder a pergunta que nós fizemos no último vídeo porque que essa visão é a mais importante de todo o livro de Daniel versículo 9 ele diz eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou e o seu vestido é branco como a neve e o cabelo de sua cabeça como a lã puríssima seu trono era de chama de fogo e as rodas dele eram fogo ardente um rio de fogo manava em sair diante dele milhares de milhares o serviam anjos né mirídeos de mirídeos existiam diante dele assentou-se para o juízo e os livros foram abertos então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o ship proferia estive olhando até que o animal foi morto seu corpo destruído pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo quanto aos outros animais foi retirado do domínio todavia foi desconcedido prolongação de vida por um prazo e mais um tempo agora veja bem no versículo 13 eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem então aqui não é renovo não é filho de uma virgem está tudo referido na mesma pessoa não é meu servo Davi todas essas palavras o Moisés fazia um profeta como eu tem vários termos para esse homem misterioso que é o Messias o Cristo o ungido aquele filho de Eva que vai pisar a cabeça da serpente coisas assim tremendas que tem desde o início da Bíblia está falando que o segredo desse reino eterno de Deus é esse homem essa figura misteriosa e ele diz eu vi esse como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias veio com as nuvens do céu e foi apresentado diante dele e foi lhe dar domínio e glória e um reino para que todos os povos nações e línguas serviçam o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído então esse homem esse como filho do homem é o Senhor Jesus ele é a pedra de Daniel 2 que foi lançado contra todos os impérios ele chega diante do pai que é o ancião de dias e ele recebe do pai a autoridade para trazer o reino sobre a terra para que nunca mais esse reino seja destruído e você sabe que essa passagem foi a causa de Jesus ser morto condenado pelo Sinédrio aqui por exemplo você pode notar que nos três evangelhos sinóticos Mateus 26 versículos 64 65 Marcos 14 61 e 62 e Lucas 22 69 nos três evangelhos sinóticos quando eles não acham nenhuma causa para condenar Jesus eles tinham que achar uma desculpa tinham que achar alguma coisa e assim como Daniel não achava nada aí o sumo sacerdote em frustração porque eles arrumavam falso testemunho mas os testemunhos falso nunca concordam com o outro mesmo não dá certo e aí ele pergunta para ele o que você fala de você mesmo e aí o que Jesus faz cita esse versículo vocês vão ver o filho do homem vindo com as nuvens do céu sentado à direita da majestade vindo com poder e grande glória ele cita esse versículo de Daniel 7 e eles falam assim eles rasgaram a roupa na hora e falam assim blasfemou já está condenado então Jesus escolheu esse versículo para ele ser condenado para ele ser morto por nossos pecados para ele poder ser realmente o rei dos reis e o senhor dos senhores então essa visão de Daniel no velho testamento tem um ancião de dias e tem um semelhante ao filho do homem é o pai e o filho é o início da revelação da trindade isso é uma coisa inédita maravilhosa e ele vem com as nuvens do céu depois você pode ver em uma visão de João em Apocalipse João chorando porque não tem ninguém para pegar o livro da mão do pai que está no trono e aí chega o cordeiro que foi morto então João vê a mesma visão de Daniel é uma coisa tremenda ele tem o direito de governar a terra ele tem o direito ele ganhou com o seu sangue o direito de ser essa pedra que vai destruir todos os impérios que vai reinar sobre a terra para sempre então essa é uma profecia clara sobre Jesus uma revelação da trindade no velho testamento no livro de Daniel por isso que eu falo que o livro de Daniel é uma dobradice que liga o velho testamento com o novo impressionante alguns outros detalhes aqui você vê que as visões que Daniel tinha eram tão fortes olha como é que afetava ele fisicamente capítulo 7 versículo 15 quanto a mim Daniel meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbavam versículo 28 ele diz aqui é o fim do assunto quanto a mim Daniel os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou mas guardei essas coisas no coração capítulo 8 versículo 17 ele diz veio pois perto de onde eu estava e vindo ele fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra mas ele me disse entende filho do homem pois essa visão se refere ao tempo do fim ora enquanto ele falava comigo caindo um profundo sono com o rosto em terra ele me tocou e me pôs em pé e o versículo 27 do 8 e eu Daniel desmaiei estive enfermo alguns dias então me levantei tratei dos negócios do rei espantei minha cerca da visão pois não havia quem entendesse veja bem a revelação era tão forte que Daniel ficava doente fisicamente e assim ele teve uma visão para uma cabeça humana segurar essa revelação é um negócio incrível não dá nem para imaginar só que ainda bem que ele escreveu e registrou tudo isso e nós temos esse registro até hoje graças a Deus pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é o que podemos aprender sobre oração com o exemplo de Daniel e eu